Vamos falar a respeito do Cruzeiro, que tem jogadores perto de serem anunciados pela diretoria de Ronaldo Fenômeno. Alguns desses atletas já estão em Belo Horizonte e eles aguardam a resolução dos problemas que dizem respeito ao transferban. Se você não sabe, o Cruzeiro está punido pela FIFA pela dívida que tem pela contratação ainda do zagueiro Caicedo em 2017. O Cruzeiro não pagou na totalidade o Independiente Del Valle e está punido na FIFA sem poder então inscrever atletas. O Cruzeiro também punido pela CNRD, a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF, por não ter pago a contratação do atacante Careca também em 2017. O Careca jogava no Atlético Acreano e veio emprestado para o Cruzeiro. Então o Cruzeiro vai resolver todas essas situações, cerca de 14 milhões em dívidas. E assim que esse transferban cair, o Cruzeiro vai poder inscrever aí pelo menos 5 atletas que já aguardam a resolução de sua situação. E nós vamos falar sobre cada um agora. Um dos jogadores que aguarda para ter a sua situação regularizada no Cruzeiro é o goleiro Gabriel Mesquita. Ele que vestia a camisa do Guarani de Campinas, rescindiu o contrato com o Bugri e deve assinar com o Cruzeiro até 2023, assumindo aí a vaga que era de Gabriel Brazão. Ele que teve uma nova lesão no joelho, o Gabriel Brazão, está indisponível. Gabriel Brazão que pertence à Inter de Milão e tinha sido emprestado ao Cruzeiro. Teve esse problema médico, o Cruzeiro então encontrando uma solução. Outro atleta que está perto de ter a sua situação regularizada é o atacante Rafael da Silva, de 30 anos. Ele que estava no Wuhan da China, atuando na Liga Chinesa. Também teve um probleminha de lesão. Veio ao Brasil para terminar aí esse processo de tratamento. Inclusive nós conversamos com o Rafael dos bastidores do Clássico na final do Campeonato Mineiro entre Atlético e Cruzeiro. Você até vai ouvir uma palhinha agora do Rafael aqui falando sobre a situação física dele. Estive trabalhando já, estive trabalhando em algum tempo, melhorando a cada dia. Para quando for liberado o registro e tudo mais, poder estar 100% para poder ajudar. Como tem sido esses primeiros dias aqui desde que chegou, né? Muito bom, cara. Estou super bem recebido, estou super feliz. Começando a me sentir em casa já e espero estar à disposição logo mais para poder ajudar o time. Tá aí então o Rafael que foi revelado pelo Corinthians. Teve uma boa passagem pelo Coritiba. Também jogou em outros clubes do exterior. E agora aguarda para ser regularizado no Cruzeiro. O volante Neto Moura será também outra opção do técnico Paulo Pesolano para o meio de campo do Cruzeiro. Neto Moura que já veio a Belo Horizonte, também deu início aos trâmites iniciais aí para a sua contratação. E aguarda, como todos os outros, essa regularização do Transferban. Neto Moura que já passou pelo futebol mineiro. Esteve no grupo campeão com o América na Série B de 2017. E agora retorna a Minas Gerais para vestir a camisa do Cruzeiro. Ele que estava no Mirassol e fez um bom campeonato paulista. O Mirassol acabou sendo desclassificado no decorrer do campeonato. Não chegou às fases finais. Neto Moura então despertou o interesse de Paulo Pesolano. E será mais uma opção para a meia cancha do Cruzeiro. Outro jogador que está de malas prontas para chegar ao Cruzeiro é o atacante Rodolfo. De 30 anos. Ele que está no América. Mas como perdeu espaço no time do Coelho. Chega aí para ser uma opção no sistema ofensivo do técnico Paulo Pesolano. Rodolfo foi peça importante do América na campanha do acesso em 2020. E ajudou o América então a chegar a Série A do Campeonato Brasileiro. Como o Coelho contratou outros jogadores. Como por exemplo o Wellington Paulista. O atacante acabou perdendo espaço no elenco americano. E ficou aí como uma opção para empréstimo. Chega o Cruzeiro emprestado até novembro de 2022. O Rodolfo também sendo uma opção para o sistema ofensivo do técnico Paulo Pesolano. E a outra peça que chega para fechar esse quinteto que aguarda para ser inscrito no Cruzeiro. É o meia Leonardo Paes. Que já trabalhou inclusive com o técnico Paulo Pesolano. Ele tem 27 anos. E chegará aí para ser mais uma opção no meio campo. Na meia ofensiva do time do Cruzeiro. Leonardo Paes rescindiu seu contrato com o Montevideo Wanderers. E também aguarda toda essa resolução do Cruzeiro em relação ao Transferban. Para ser oficializado. Ter o seu nome registrado no BID. E ganhar então condição de jogar pelo Cruzeiro. Nas competições em que o clube disputa. Principalmente Copa do Brasil. E a Série B do Campeonato Brasileiro. Que é o grande objetivo da Raposa nesta temporada. Então é isso. Esses cinco jogadores aguardam o Cruzeiro. Nesta situação que envolve o Transferban. Todos esses atletas que a gente citou aqui. Goleiro Gabriel Mesquita. Volante Neto Moura. Atacante Rodolfo. Meia Leonardo Paes. E também o atacante Rafael da Silva. Esperam esses trâmites para terem seus nomes regularizados no BID. E ganharem pelo menos a condição burocrática. De estrearem pelo Cruzeiro. E só para completar um pouco mais. Unidos pelo Cruzeiro. Junto aí com a Rádio Tatiá. E trazendo aqui as últimas notícias do nosso Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira. E a renovação de contrato do lateral esquerdo Rafael Santos. E o seu contrato vai até 2024. Jogador e jovem de 24 anos. É um dos destaques do clube neste início de temporada. Em 14 partidas foram 4 assistências e 1 gol. Se a gente analisar. É um lateral que chegou. Veio bem da Ponte Preta. E chegou fazendo bons jogos. E é uma grande peça no time titular do técnico Paulo Pesolano. Lembrando que o lateral voltou ao Cruzeiro. E assumiu de logo a titularidade nesta temporada. Ele já disputou 14 jogos. E é um dos atletas mais utilizados pelo técnico Paulo Pesolano. Só quero agradecer mais uma vez a todos que chegaram até aqui. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Comente no vídeo sobre os novos reforços que a Rádio Tachaya acabou de falar para nós. E também sobre a renovação de contrato do lateral Rafael Santos. E para aqueles que ainda não é inscrito no canal que possa estar se inscrevendo. E aí E aí E aí E aí